Fala galera, beleza? A Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e hoje o vídeo é bem rápido, tá? Tá vendo o que tá aí na tela, molecada? Sim, é o download do Ironsite. Molecada, pra quem não sabe, eu já peguei o link. Se vocês quiserem fazer o download agora do jogo, é só acessar a descrição do vídeo e fazer o download direto aí no seu computador. Beleza? E só esperar que amanhã vai tá liberado. É uma pena, eu vou trabalhar e eu vou chegar só no final da tarde pra jogar com vocês. Mas a partir do momento que eu estiver em casa, download feito, eu vou abrir uma live e eu espero vocês todos lá pra jogar comigo ou pra me assistir e mandar suas perguntas pra quem não for jogar, mas quiser conhecer o jogo por algum dos motivos de não ter um PC bom ou não conseguiu baixar ainda. Beleza, molecada? Então eu vou tá esperando vocês lá. Fica aí com o download, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.